No domingo, dia 25 de setembro, a biomaratona Rata dos Esteiros, que o grupo Trepa, de Estarreja, organiza pela quarta vez, voltou a mobilizar centenas de pessoas em competição na zona natural do município, com chegada e partida no Parque do Antoine. A iniciativa abrangeu a maratona de 90 km, a meia maratona de 50 km e o passeio da bicicleta de 16 km. Junto às margens do rio Antoine, assistiu-se à partida marcada para as 9 horas e à chegada dos primeiros ciclistas a cortarem a meta, o que se verificou duas horas depois. Foram cerca de 500 participantes, distribuídos pelas três provas, que se aventuraram de bicicleta e montagarra, com um dia soberbo, pois o São Pedro desta vez não trocou as voltas à organização, mandando chuva. Em que prova é que vai participar? Betrânios B. Isso é quantos km? É a meia maratona. Porque não se sente preparado para a maratona completa? Para já ainda não, ainda são poucos anos a andar, se calhar para o ano. Vai participar em que prova? 50 km. Isso é meia maratona? Meia, sim. Porque não se sente preparado para a maratona completa? Acho que é um bocado duro, eu não tenho tempo para treinar, nem... Falta de preparação. Falta de preparação, principalmente. Participar em que prova? No 50. Meia maratona? Meia maratona. Porque não se está preparado para a maratona completa? Por enquanto, não estou assim muito bem preparado, porque a idade também conta, não é? E é preciso preparar, ter uma preparação boa para fazer os 90 km. É um bocado puxado, 90 km, não é? É um bocadinho puxado. E eu, a primeira vez aqui, preciso conhecer bem o terreno. Vai participar em que prova já agora? Eu é a 50. Meia maratona, não é? É a meia. Não se está preparado para a maratona completa? Estou para a meia maratona, estou para a de 90, não. Eu ando pouco, ando duas, três vezes por semana, não ando mais, mas eu faço normalmente 50, 50, 60 km para a meia maratona, estou preparado, para a outra não. Para a outra é um bocado pesado, já tenho para ser para jovens, agora eu já tenho 50 anos, já é um bocado complicado. O curso errado está marcado com carro. Grande parte do percurso não está bloqueado. Em especial também há o engenheiro Norberto da Bionia. Há a GNR que está entre nós para nos ajudar. A sequência nova tem sempre dois pontos de água durante o percurso. Água. Tem algumas zonas que apresentam algum perigo, por isso mesmo essas zonas estão marcadas com fita. 4, 3, 2, 1, maratona para a torno. E a 4ª maratona, Rota dos Teiros. Vamos ter uma maratona, uma meia maratona e ainda um passeio familiar e temos ganhos de cerca de 400 ciclistas. É, temos 400 na maratona e na meia maratona de 50 e 90 quilómetros e a acrescentar a isso, temos um passeio que leva sensivelmente 100 participantes. Desafio de sucesso. Sim, sim, mais uma vez foi um sucesso. O nosso limite nas maratonas, que é o mais importante neste caso, era os 400 e foi exatamente isso que conseguimos atingir. O nosso objetivo foi cumprido. Este ciclismo tem crescido um pouco por todo o país? Tem estado na moda estes últimos anos o BTT, o ciclismo já era alguma moda aqui em Estarreja, agora sensivelmente 5, 6 anos aqui em Estarreja, começou a haver muitos apaixonados do BTT e então há 4 anos começámos a realizar aqui o BTT, Rota dos Teiros, visto que havia muitos apaixonados e valia mesmo a pena fazer e organizar o evento. Decidiram abraçar essa iniciativa, foi pela procura que tinham de ciclistas aqui da Terra? Também, mas também para pôr a nossa paixão a nível do desporto em si. Havia muitos apaixonados, decidimos então abraçar o evento e realizar e vamos continuar a realizar enquanto os adeptos todos e participantes aqui hoje presentes assim o quiserem. Compreendo um pouco anos anteriores, que relação pode dar? Está bem, a nível de participantes, os 4 anos tivemos sempre os mesmos, ou seja, nós estipulamos os 400 ou os 400 que vão. Mas agora, cada vez mais, aqui em Estarreja, no nosso BTT, aparece já alguns BTTistas profissionais a competir no campeonato do BTT e equipas, inclusive equipas estrangeiras, como temos cá presente uma equipa espanhola, já o ano passado também tivemos. Penso que é um sucesso e penso que está a ser bem divulgada, está a correr bem. A prova passa pela união entre o desporto e também a natureza. Exatamente, por isso mesmo aproveitamos o Biorria, que é um dom, que temos aqui em Estarreja, que é de aproveitar e todas as pessoas, principalmente que vão no passeio, podem desfrutar da paisagem e de tudo o que o Biorria nos guarda neste caso. Desculpem-se! Também serve. O nosso agradecimento muito especial às três equipas, o topo no imposto, foram namoradas com as vossas. Sempre bombar! Ai, ai, contra Chico! Ai, tal Chico! Eita, sentindo um osso! BPI, salem tudo! Crisco, jogaria a batida! Olha ai, o número 16, o 3 e o 2! Aqui, ao lado, do palco. É o que o Brasil não vai ficar? Não vai ficar! Pra ser um nocturno! Desse colorir! Desse gerar e ver! Desse gerar e ver! Procedo nocturno! Brigue, brigue! Primeiro lugar de sub e de adereço! Feminino! 50km! O pódio adulto! É já há poucas palmas! Satosfeito por este evento? Eu penso que sim! Penso que é uma grande mais-valia para esta reja ter este tipo de iniciativas organizadas pelo grande Trepa Bike que já vai na quarta organização com este tipo de evento em que envolve muita gente! Envolve! Hoje aqui tiveram cerca de 500 pessoas 100 no passeio pelo Biorria e também as outras 400 nesta prova mais, direi, mais competitiva! Por isso, este tipo de eventos são sempre bons para esta reja! Há muita gente que vem cá que não conhece! Passa a conhecer este magnífico parque municipal assim como também paisagens magníficas que esta reja tem para muitos desconhecidas! Por isso, é sempre bom as pessoas descobrirem estas discretas afinidades que possam ter com esta reja com este envolvente de natureza fantástica e para muitos, conforme eu refiro e repito, desconhecida! Uma vez os grupos de carnaval de esta reja em grande e aí trazer o que é de bom, o desporto para esta reja não é só o carnaval que conta eles trabalham o ano inteiro para o município para a sua saúde, para a saúde de quem cá vem é um grande dia, sem dúvida um dia de sol, espetacular para a atividade em que estão! Em relação a novidades, carnaval 2012 a abertura do carnaval vai ser já dia 5 de novembro a partir das 18h, no Hangar dos Morenos em que contamos com todos os associados e com amigos do carnaval quem gosta do carnaval está a convidar a aparecer dia 5 de novembro para a festa de abertura do carnaval de aí em diante, mais novidades vão aparecer! Um agradecimento especial aqui ao Paulo S pelo som emprestado e novos que estão indo! E aí 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 E aí